As alergias têm aumentado nas últimas décadas. Este facto pode prender-se com uma imaturidade do sistema imunitário. O nosso sistema imunitário, para se desenvolver ao longo do tempo, tem de contactar com toxinas bacterianas. Tem de haver um contacto com bactérias, com ambientes que estão mais, digamos, consporcados. O que sucede é que, no estilo de vida ocidental, nós estamos muito mais em ambientes esterilizados. Desde cedo, as nossas crianças, também com a vacinação, não têm doenças infecciosas. Existe um cuidado com a esterilização dos vibrões, com a esterilização das chuchas, e isto condiciona que o nosso sistema imunitário deixa de ser exposto a antigénios infecciosos. Como tal, ele vai como que reagir, e isto depende, claro, está da nossa genética, contra alergénios ambientais. Nós podemos ter alergias respiratórias, podemos desencadear respostas imunitárias contra os ácaros do pó, contra os pelos do cão ou do gato, ou até mesmo contra alimentos, alergénios alimentares com os quais contactamos no nosso dia-a-dia. Portanto, é muito importante termos em mente de que o estilo de vida ocidental tem condicionado o aumento das alergias. Nós próprios temos alterado a nossa alimentação, cada vez mais com fast-food, com alimentos que são processados, em que nós não temos o natural, mas temos o processado artificial. Tudo isto é prejudicial para a maturação do nosso sistema imunitário. Por outro lado, também podemos ter alguns comportamentos que são nocivos e que condicionam uma alteração desta resposta imunológica. A exposição ao tabagismo, ao tabagismo passivo e até ativo, condiciona uma alteração da resposta imunitária, propiciando cada vez mais as alergias. Hoje em dia, até mesmo os comportamentos do nosso dia-a-dia, que estão ainda mais enfatizados nesta pandemia, estão alterados. As crianças de há 50 ou 60 anos faziam toda a sua atividade e as suas brincadeiras fora, num ambiente exterior, na terra. Hoje em dia, 90% do tempo das nossas crianças é passado dentro de casa, com os computadores, com os videojogos. Tudo isto é adultério e é mau para o nosso sistema imunitário, que tem, obrigatoriamente, que ser exposto a antigênios bacterianos para poder maturar. Por isso, houve um desvio da nossa resposta imunitária. Começamos a reagir contra antigênios ambientais para os quais não devíamos reagir, devido, precisamente, a este estilo de vida ocidentalizado.